É um momento muito especial Eu quero que você me dê a honra Para compartilhar alguns momentos específicos Que Deus tem colocado em meu coração Por esses dias Eu gostaria que você, por favor Abre-se comigo a sua Bíblia No livro de João de Jó Livro de Jó, capítulo 24 Versículo 1 Jó 24, versículo 1 Por favor, acompanhe esse texto Vamos falar um pouquinho A respeito Hoje, o título da mensagem Que o Senhor colocou em meu coração é Carros de vitórias Deus tem carros de vitórias A você e a mim, eu vou repetir Deus tem carros de vitórias Sobre mim e sobre a tua lei Você está aqui? Quantos creem em mim? Carro representa velocidade Carro representa uma estrutura Carro representa Ministério Deus tem algo específico para você Nessa noite Livro de Jó Capítulo 24 Versículo 1 Diz assim Visto que o Todo-Poderoso Não se encobriram os tempos Porque os que conhecem Não veem os seus dias Na linguagem de hoje Na linguagem de hoje está assim O Deus Todo-Poderoso Não marca um dia para julgar o dia Mas para fazer justiça Que são Deus Deus tem a justiça em sua mão Diga-se comigo Meu Deus Tenha justiça Em sua mão Quando Jó está relatando Através desse versículo Jó está começando a falar Sobre os tempos Jó está abrindo e falando Sobre aqueles que são maus Que muitas vezes enganam Muitas vezes prosperam Em nossa frente Muitas vezes achamos Que Deus não está nos escutando Mas eu quero dizer a você Deus já te escutou Deus já ouviu as tuas orações E é por causa dela Que você está de pé nessa noite Deus tem ouvido a oração Do justo sim Aleluia Você está aqui? E aqui então Jó diz assim O Deus Todo-Poderoso Não marca um dia para julgar Ele não marca um dia Por que? Os tempos não passam Desapercebidos ao Senhor Os tempos não passam Desapercebidos ao Senhor Eu vou repetir O tempo não passa Desapercebido Deus não está brincando Quando te levantou Deus não está Com brincadeira com você Deus é seriedade Deus quer fazer algo Na tua vida poderosa Amém Essa noite vai mudar A sua história Amém O tempo não Não passa desapercebido É chegado o tempo Bem presente do Deus Todo-Poderoso Sobre a tua vida Amém O bem presente Do Deus Todo-Poderoso Na sua vida É chegar Amém 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 Eu não sei De quem tem escutado O teu choro O teu choro O teu pranto E sobre isso Vai virar algo poderoso Vai virar algo poderoso Na sua vida Eu profetizo Em nome de Jesus Amém Amém Deus pega todas as vezes Satanás despercebido Quando Satanás acha Que está ganhando Na sua vida Deus fala assim Ei, ei Esse aí não Amém Deus pega Satanás Despercebido Satanás tem uma ferramenta Que está contra você O diabo tem uma ferramenta Que está contra você Deus fala assim Ah é? Vai levantar essa ferramenta Pode levantar Porque eu já tenho Essa melhora projetada Com meus filhos Amém Aleluia Ah, mas essa ferramenta Forjada de câncer Ah é? Você não faz ideia É, ele se levantou Não tem problema não Ah, através dessa cura Ele vai testemunhar A todos Ao meu respeito Que fui eu o Senhor Que o curou Oh, aleluia Satanás não te pega Desprevenido Meu irmão Porque o Senhor Sabe de todas as coisas E Deus tem algo projetado Para a tua vida Amém Quando entendemos Quem é o nosso Deus Quando entendemos Que o Senhor É o nosso Senhor Veja aí Você vê um monte de pessoas Amém Meu próprio Jesus O rei falou assim Para os homens Vai atrás desse menino Que nasceu E quando achar Fala que eu vou Acultuar Nada Para matar Jesus Satanás achava Que ia conseguir Destruir os prantos de Deus O que eu quero dizer Ninguém destrói Os prantos de Deus Que tem projetado Vamos repetir Ninguém destrói Os prantos Que o Senhor Que o Senhor fez Para a tua vida Ninguém destrói Os planos Que o Senhor fez Está projetado Para a tua vida Ninguém destrói Esses planos Porque foi planos Traçados por Deus Amém Nenhum mal Não pode te pegar Aleluia Esse ano Esse ano Não encerrou A crise Não te pegou Ah pastor Você é louco Pastor Por que o Senhor Fala isso? Porque Deus Não deixa nada Passar desapercebido É verdade Se você orou Se você orou Deus ouviu Não existe oração Sem resposta Não existe oferta Semente Sem colheita Não existe louvor Sem adoração Não existe aplauso Sem alguém A qual aplaudir Esse é o Senhor Que está querendo Nosso louvor Nossa adoração Nosso aplauso Nossas ofertas Tudo é dele Tudo para ele E tudo é por ele Amém Você está aqui Amém Tudo está no controle de Deus Deus Dá a nós Aquilo que merecemos Eu não sei meu irmão Se você quando eu era pequeno Se você tirava notas boas E você falava Seu pai Vai pai Tirei notas boas Olha aí E o pai falava Muitas vezes Ele fez mais por Obrigação Mas o nosso Deus É um Deus de misericórdia E poder e graça Quando nós nos adoramos Quando nós nos entregamos Sabe o que ele fala assim Ô Senhor Ele estava esperando isso Ele estava esperando Ouvir a tua voz Tem gente aqui Que Deus está com saudade De você Meu irmão Tem gente aqui Que Deus está com saudade De você Volte aonde você parou Porque é de lá Que Deus vai começar Uma nova história Amém Deus Nada te toma Por surpresa Deus Tem a saída Para qualquer situação Aqui quando lemos O livro desse livro de Jó Nós vemos que os tempos Aquele tempo Era o tempo Era o tempo onde O ímpio Roubava do justo O ímpio Aí no versículo 2 Você começa a ver Que ele colocava A cerca Um pouco mais adiante E pegava as ovelhas Dos outros E colocava o seu rebanho Para que aumentasse o rebanho Fazia de tudo Para que Os feitos do ímpio Fossem maiores Do que os feitos Do justo Já ouviu essa cena Quando você ouviu isso Quando você ouviu essa cena Parece que as coisas não rendem Rendem mais do ímpio Do que do justo Meu irmão Eu quero dizer a você Mais adiante Quando você começa a ler esse texto Você vê que Quando Deus põe a mão As coisas mudam De uma velocidade E de uma brutalidade Que só podemos falar Foi Deus que pôs a mão Amém Eu quero convidar você A entrar comigo no mês de agosto Dizendo que Deus vai pôr as mãos Deus vai colocar a mão E as coisas vão mudar Excepcionalmente Deus vai entrar Com o poder e provisão E você vai ver a mão de Deus Em toda a sua história Em toda a sua vida Como você nunca viu Você está aqui Meu irmão Dá uma glória a Deus Aí a palavra Pode aplaudir Porque é verdade É feliz O que você está aqui fazendo Deus está nesse lugar Eu quero dizer que Ninguém pode Com os escritos de Deus Aquilo que o Senhor escreveu Se cumprirá Aquilo que está embasado Na palavra Vai se cumprir Toda a promessa Que Deus tem pra tua vida Eu ainda não comecei a pregar A pessoa que se deu um pano Pra você entender Que nada pode te pegar De te desaperceber Se eu pedir pra levantar a mão aqui Alguns vão levantar a mão Se eu falar assim Quantos foram roubados Nesse primeiro sementre Ah, há um monte de gente Que vão falar Meu Deus Quantos parece que o ímpio Ganhou mais do que você Há muitos vão falar assim Ah, eu Eu fui roubado Quantos podem se eu perguntar assim A injustiça bateu na sua casa Eu falo Isso, pastor Já bateu Já ficou Mas o que Tem boas notícias pra você Em Deus Nada Se passa Desapercebido E a sua vida Deus tem um controle Genuíno na sua vida Sua vida Está na mão do Senhor Sabe, querido Deus é o Deus de ciclos Diga-se comigo Deus É o Deus De ciclos É como se sua vida Tivesse um ciclo Uma página virada E passou o ciclo E começa a escrever de novo Esses dias eu estava com algumas Algumas irmãs da igreja Arrombando a minha sala Meu gabinete E elas falavam assim Pastor, o senhor nunca chega até o final do caderno O senhor sempre usa metade do caderno E pega a luz O senhor nunca vai até o final do caderno Só tem alguns que o senhor vai E quando a gente era pequeno Eu escrevia Eu gostava de escrever Num verso da folha Que ficava meio amarrotado Então o senhor escrevia Num lado só das folhas E sempre ficava doido O senhor vai entender O que o senhor dizia Eu pulava Eu tomava uns croques Porque não era pra pular Era pra escrever de frente E em verso E eu pulava Eu só escrevia no frente Um verso não Porque era ruim de escrever Então os meus cadernos E tinha antigamente Notas de caderno Lembra disso? Você tinha que pegar o caderno E dar pra professora E a professora falava assim Tem nota de caderno As minhas notas no caderno E era sempre? Não, não era zero Zero era dois Não era zero Zero até Dois é dois E eu chegava lá E a professora falava assim Ô, Josiel Por que você não escrevia no fundo? Não, não, não Mas que mudou Professora É porque no fundo é ruim Não, nada ruim não Você tem que continuar A frase atrás É vinda E fui passando, passando Até o ponto Um dia eu tomava Puxando de orelha E minha mãe falava assim Menino, caderninho Tu tem que escrever De frente e de verso E tá bom Então comecei a escrever De frente e de verso E aí passou o tempo Mas a Maria sempre foi Escrever de frente Eu quero dizer pra você Todas as vezes Que você para E escreve numa outra folha Era como se não tivesse Continuidade A professora falava assim Não tem continuidade Os cadernos do Josiel Os cadernos do Josiel Chegam até o final Porque ele usa só uma folha Não usa a folha por completo Eu quero dizer pra você O Senhor vai escrever Folha atrás Folha na frente Folha atrás Sobre a tua vida Vai escrever todas as linhas A sua vida já está escrita Nos cadernos do Senhor E os projetos que ele tem Pra tua vida Não há interrupção Amém Por mais que muitas vezes Você pode ser até teimoso Quando ele fala assim Não, eu tenho que escrever Algo na vida Desse menino aí Você tá aqui? É tremendo É tremendo isso Deus que ele já tem projetado Ele é o Deus de ciclo Ele vira a página E continua a escrever A tua história Mas Por muitas vezes Vem uma borracha No inferno Que ele atrapalha O que Deus escreveu Mas o nosso Deus Tudo sabe O nosso Deus é poderoso Pra fazer Infinitamente mais O que pedimos Então ele vai lá e fala assim Aqui não Já está escrito Você não pode colocar emenda Você não pode continuar Porque o que eu escrevi Sobre a vida do Messias Sobre a vida do Roberto Sobre a vida do Denis Sobre a tua vida Sobre a vida de você que me escuta Já está escrito E ninguém pode Amém 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 Odeiam a luz Versículo 13 diz Os perversos odeiam a luz Em todos os seus caminhos Em tudo o que fazem Não querem saber dela Às vezes, irmão Você incomoda as pessoas Sabe por quê, meu irmão? Porque já está escrito E as pessoas não entendem Que já está escrito Os planos de Deus Na tua vida Amém Por isso que nós Somos da luz Você que tem Jesus no coração Você que já aceitou Jesus Como seu Senhor e Salvador Muitas vezes Não te entendem Não te compreendem Até saem perto de você Sabe por quê, meu irmão? Luz Não se Não se Anda com as trevas Não se Não compartilha com as trevas Chegou o tempo do ciclo Aonde aqueles que são Serão ainda mais Amém É o tempo do ciclo de Deus Chegado em minha vida Na tua vida O ciclo de Deus Deus é o Deus de processo Diga-se comigo Deus Deus É o Deus de processo Amém Quer entender o processo Tem primeira instância Segunda instância E aí vai Aí vai até chegar O dito final E o dito final A sentença final é Ele é meu filho E sendo meu filho Ninguém toca Amém Amém Deus de provisão divina É um Deus de provisão Tem os seus recursos Deus é um Deus de recursos Diga-se comigo Deus é um Deus Deus é um Deus De recursos Quando é profeta Ele manda corvo Quando não tem Onde andar Ele abre o mar Quando não tem mais Quando é cego Ele faz olhar Quando ele sai demorcado Ele manda embora Ele ajusta Todas as coisas Porque Deus É o Deus dos recursos Quando Ele quer fazer algo Na tua família Ele vai usar Aqueles que estão disponíveis Amém Quantos são disponíveis Para Jesus Eu vou perguntar de novo Quantos são disponíveis Para Jesus Eu quero dizer Se você está disponível Para Jesus Você vai ser a ferramenta Vai ser o recurso Para esse novo tempo Vai ser o tempo Que o Senhor vai levantar você Para mostrar para os outros Que é possível Porque Ele fez a sua vida Ele vai fazer Na vida de outros Aleluia É o tempo De nós sermos Diferentes Você pode Ser aquele que Fazer dor de opinião Ou você vai escutar A opinião de outros E vai se perder Influenciador Ou influenciável O influenciador Ele sabe quem ele é Deus habita Dentro do coração Deus faz as coisas E aonde ele vai A glória de Deus Vai se manifestar Porque ele é influenciador Quando Jesus curava A Bíblia diz que Havia multidões Tinha lugares que Jesus Curava diversos Milhares de pessoas Aqui comigo Amém Mas tinha alguns Que ele destacava Se destacavam Da mão mirada Do cego Do paralítico E algumas vezes Você tem destaque De algumas pessoas Por que meu nome? Aquela pessoa E ainda ele falava assim Vá e não fale Para ninguém Quem te curou Por que isso? Porque não precisa Falar Daquilo que Deus Vai fazer Quando Deus Vem com mudança A sua vida muda A sua cara muda O seu cheiro muda Tudo muda em você Quando você é de Deus Não tem aquele negócio Assim Ah eu sou viciado E eu não consigo largar Meu irmão Quando você é de Deus Jesus entra dentro de você O Espírito Santo Se apodera de você Tudo que era do inferno Tudo que era maligno Solta imediatamente Você é curado Pelo poder do nome de Jesus E o encontro com Deus É suficiente Para uma mudança radical Com ele Aleluia Então todas as vezes Que Jesus queria fazer Algo impactante Todas as vezes Que Jesus queria Se manifestar Ele curava E imediatamente Ele falava assim Não fale para ninguém E as pessoas falavam assim Não é, mas isso aqui Não é o aleijado É, mas isso aqui É, mas é isso aí De influenciável As vezes estava ali Ah, eu estou aqui Há muitos anos O anjo vem A água se move Mas eu não consigo Chegar na água É influenciável As pessoas falavam assim Olha já Você nunca vai conseguir Chegar lá não Só se você for rolando Não tem jeito de chegar lá Mas o Deus Que conhece todas as coisas Jesus Cristo de Nazaré Chegou naquele lugar E quando Jesus chega As coisas morram Jesus chegou e falou assim Pega as tuas coisas Levanta Pega as tuas tragas Levanta De influenciável Passou a ser Influenciador Aleluia Você por muitas vezes chorou Ah, ninguém olha para mim As minhas coisas estão perdidas Ninguém vê os meus processos Ninguém me vê Ninguém me olha Ninguém me escuta Eu quero dizer Quem tinha que te olhar Quem tinha que te escutar Já te escutou E ele está aqui Com os recursos dele Com os processos dele E com o ciclo dele Vai mudar a tua história hoje Se você crê Aplauda o rei dos reis Deus de provisão divina Estratégias Deus tem recursos Tem ferramentas A ferramenta exata A ferramenta exata Vamos dizer que Já foram bater um prego E não tinha um martelo Quantos anos foram fazer isso? Não é pecado não Quantos já fizeram isso? E as pessoas inventam cada coisa Para colocar um prego Sem martelo Sim ou não? É horrível É horrível Santo de Israel É terrível A ferramenta não é A ferramenta adequada Aí já pega Até o manto da esposa Pega tanta coisa imaginável Pega tudo para bater Para ter um chinelo Pega tudo Mas não entra Não fica legal Fica torto Você está aqui Porque não é a ferramenta Certo E chave de fenda? Todos se entendem O que é chave de fenda? Quantos não sabem O que é chave de fenda? Chave de fenda É um negócio assim Chave de fenda Aí coloca a faca Geralmente a gente pega A faca da esposa Quebra a ponta Ela vai dizer Quem quebrou a ponta? Bruno A gente usa as coisas As ferramentas inadequadas Eu quero dizer Meu irmão Você é a ferramenta adequada Para essa geração Deus levantou você Para ser a ferramenta Ah, você está dormindo Deus levantou você Para ser a ferramenta adequada A ferramenta adequada Deus levantou você Agora abre comigo Por favor No livro de Abacuque Por gentileza Abra comigo No livro de Abacuque Capítulo 3 Versículo 8 Há uma ferramenta Que Deus tem Para a gente dar O caminho Para você nessa noite Na prancheta de Deus Para essa noite Tem uma ferramenta Que Ele vai te entregar Ah, você não está entendendo Obrigado Você que pegou Vou falar para você Hoje na prancheta de Deus Tem uma ferramenta Que Ele vai destacar Ele vai falar assim É para você essa ferramenta Na prancheta de Deus Tem uma ferramenta Designada para mim E para você nessa noite Acaso é contra os rios Senhor Que estás irado É contra os ribeiros A tua ira Ou contra o mar O teu furor Visto Que andas montado Sobre os teus cavalos E os teus cavalos De salvação Carros de solução Carros de solução Carros de destino Carros de ajuste Carros de vitória Carros de ajuste Carros de ajuste E carros de vitória Deus tem carros de ajuste E Deus tem carros de vitórias Para você Nesta noite Se você crê Levanta sua mão E glorifica o Senhor Amém Quando estamos no processo Por vezes Achamos que Deus Não aparentemente Está bravo conosco Quando estamos no processo Parece que os céus São de bronze Quando estamos no processo De aprendizado Parece que nada se move Quando estamos no processo Achamos que a ira de Deus Caiu sobre nós Quando estamos no processo E no ciclo determinado Achamos que Deus Não está nem aí Escutando a gente Mas eu tenho uma boa notícia Meu irmão Eu te digo Amado e amado do Senhor Deus é presente E está a nosso favor Deus é presente E nos escutar E enviar carros Carros de ajuste E carros de vitória Carros de ajuste Quer dizer Aonde está desajustado Os carros de Deus Os anjos de Deus Vêm sobre ti E vai ajustando Tudo que está fora do lugar Para que venham Os carros de vitória Fazendo vitória Ô Lúcia está aqui Amém Pedita o nome de Jesus Que carros são esses Pastor Que carros são esses São ferramentas Que Deus tem projetado Para mim Para você Em Amapu Que Ele deixa claro isso Senhor Por que está irado Achamos que Deus Não está muito ouvindo Ah Deus não entende Muito nos meus empreendimentos Deus não entende Nada de SPC Engano o Senhor Deus ele ajusta E impõe Todas as coisas Ajustadas Depois de ajustadas Começam a trazer As vitórias Amém A gente se desliga Todas as luzes Às vezes vai acordar A esposa Vai acordar o carro Vai acordar alguma coisa Vai tudo apagar Aí você vai no escuro Como se você estivesse no carro Sim ou não? Sim Ou não? Sim Você já sabe onde está tudo Até o chinelo Até o chinelo do mar Deixas paradas Até já sabe Que dia até cura Vai nascer Parou de vocês Não é de mim Não é Está tudo escuro Você já sabe tudo Porque está tudo ajustado Agora é meio dia de mudança Você mudou de casa Primeira noite Morando na casa nova Apaga a luz Para tu ver Porque não está ajustado Enquanto as coisas Não ficam ajustadas Você nunca Entra no processo Nunca entra nas coisas Alinhadas O que Deus está fazendo É como uma mudança Deus está transformando O teu caráter Deus está arrancando Tudo que é pecaminoso Tudo que é do inferno Tudo que Satanás tentou colocar Tudo aquilo que está errado Deus está ajustando Para quê? Para quando vier a vitória Venha e a vitória permaneça Frutos que permaneçam Amém Você está aí? Amém Sabe por quê? Se não vier o ajuste antes A gente perde a bênção É gostoso receber a unção Quantos podem receber a unção? Oh, é tremendo Quantos podem receber a unção? Amém Aleluia Amém Mas irmão O difícil não é receber a unção Mas é manter a unção É verdade E para manter a unção Tem que ter os ajustes É verdade Para que a unção se mantenha É necessário que tenha os ajustes Mas Deus é tão poderoso E conhece a mim e você Que primeiro Ele manda Os ajustes necessários Para que venham os cavalos de vitória Mas Senhor O que está mais escrito Sobre os cavalos Salmos Abra comigo Por favor Salmos capítulo 68 Versículo 17 Eu quero que você anote Esses textos tremendo Salmos capítulo 68 Versículo 17 Carmos de Deus Deus tem vários carros As vezes você fala assim Ah pastor Eu acho que meu carro Não está passando não Está passando uma carrocinha ali Dizendo Pamonhas Quentinho Porque não está vindo as bênçãos Pastor Está pamonhas Troque Troque alumínio Corpintinho O jeito que veio foi Deus tem os carros projetados para você Ele diz assim Carros de Deus são 20 milhares Milhares de milhares Os senhores saem entre eles Como ensinarem no lugar santo Agora vou repetir Milhares De milhares De milhares O Senhor está entre eles Como ensinam Quanto são os senhores de Deus aqui Se você é senhores de Deus Você é o lugar santo de Deus Glória a Deus E se você é o lugar santo Sabe aquela entrega Que eu vou entregar para você Pergunta assim Por que eu te vejo Aqui é o senhor José Batista Você pode colocar o RG E assinar Você me recomenda assim Quando é do bem você fica feliz Agora quando é do psíquico Que até fala que ele é Mas a bênção do Senhor O carro do Senhor vem fazendo assim Dizendo é para você mesmo Não é para você que não veio É para você que veio Porque o teu nome está aí Está escrito Está escrito Os carros de Deus Tem o endereço certo e projetado O endereço certo Você é o endereço certo Que Deus projetou Você está aqui Vão com Jesus Você está aqui Há momentos Que possa ter lutas Batalhas Não importa Carros de vitória Sem conta De centenas E de milhares E milhares Aqui está dizendo Que de anjos De milhares De vitórias Deus levanta anjos Poderosos Com milhares De vitórias E ajustes Há momentos Que possa ter lutas Batalhas Não importa Saiba que Deus Vai te enviar Os seus carros de vitória Ele não muda Suas estratégias São plenas Total E absoluta Há momentos Que parece que o inimigo Aparentemente é vitorioso Mas quando você menos espera Deus te dará A vitória completa Total E absoluta Deus te dará A vitória completa Total E absoluta Esse não é um culto de vitória Somente É um culto de adoração E quanto adoramos A vitória do Senhor Vem sobre nós Amém Sabe o que o Senhor diz Ele diz Se aos seus inimigos Escuta Se aos seus inimigos Muitas vezes Estão com carros blindados Ele diz assim Mesmo que esteja blindado Eu sou todo poderoso Para quebrar essa blindagem E dar ao meu filho O que é de direito Quando já vi uma mãe Enfurecida Protegendo seu filho Vou fazer uma cara De uma mãe Enfurecida Protegendo seu filho Gabrielzina Ok Não é mais Para quebrar Porque esse é meu filho Jesus fez diferente Foi na cruz do Calvário Morreu Ressuscitou o terceiro dia E disse assim Tiago Agora eu tenho o meu legado Com eles você não pode mexer mais Porque os meus carros Milhares e milhares De vitórias Chegaram sobre eles E eles se apoderaram Do meu nome E diz Você está aqui Não importa O Senhor te dará A vitória completa Glorifique Se alegre Sua vitória Não se cale Não feche sua boca Porque a vitória é chegada Pastora Em tempo de crise Em tempo de perseguição Irmão A pastora pregou Alguns dias atrás Não sei se foi domingo Alguns dias atrás Ela pregou que O deserto Não é o nosso lugar E é verdade Deus projetou a gente Para viver em deserto Deus nos projetou Para viver em Canaã Amém Nós somos deserto Nós somos deserto De passagem Nosso lugar é Canaã Amém Pedindo teu nome De Jesus Glória a Deus Deus está dizendo Que parece que o inimigo Esteja ganhando Ou aparentemente ganhando Deus te entrega Os teus inimigos Adversários Porque Deus tem carros De vitória Quando você menos esperar Deus vai te enviar Os seus carros de vitória Tua beleza Não é o que você Está vivendo O teu problema Não é seu O teu problema É com o Senhor O Senhor Vai direcionar Exatamente Os ajustes necessários Para que você viva As vitórias Que tem que o Senhor Você vai viver Os melhores Dessa terra Que seu inimigo Tenha carros errados Carros de tropeço Prepare-se Para que a sua vitória Seja contundente Na sua vida Pastor Quando a gente fala de vitória Você já pensa em riquezas E nada disso irmão Vitória É aquilo que você Que lutava por tantos anos Aquele pecado Que tem descontido Há tantos anos Aquelas coisas Que estão erradas Por tantos anos Deus fala assim Filho meu Se você quer Hoje Você fica liberto disso Isso é a sua maior vitória Amém Você está aqui Amém Não é uma pregação De prosperidade somente É algo poderoso Vitória em Deus É a justa e plena Da nossa vida Do nosso caráter Do nosso nome Nosso solenome Deus alinha Completo a nossa vida Amém Tudo que está desajustado Às vezes você fala assim Ah pastor Você manda vitória 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 Não A maior vitória Nossa é entre nós mesmos Amém Quer ver uma coisa? Quando eu falei Que ia começar a orar Que todo mundo Cinco e meia Nós falaram assim Ah Cinco e meia Como nós vamos conhecer Às dez e meia Porque a luta Muitas vezes é dentro Tem coisas que lá dentro Nós precisamos ter vitória Eu quero profetizar Na tua vida hoje Nessa noite Que a vitória Que está aí dentro Deus chega hoje Com os carros de vitória Ele entra com os carros De ajustes Ajustes Ajusta tudo E alinha tudo Para que você suma No carro de vitória E você fala assim Estou vitorioso Porque Deus está comigo Amém Quantos tem? Quantos tem? Amém As nossas lutas São aqui dentro Nossos maiores As maiores dilemas Fortes fracassos É daqui de dentro Então se Deus ajusta Aqui dentro Tudo se ajusta Quer ver uma coisa? Quanto tempo você perdeu? Você começou a fazer Você terminou Fala aqui Vai ou não vai? Há um dia Você está na mão Na fé Orando em línguas Antes Abacai Tem mais um Outro dia Está xingando Todo mundo Cachorro Papagalho Está louco Se Deus alinhar a tua vida Tua história muda Para o completo Deus quer alinhar A tua vida hoje A última palavra É de Deus Eu vou repetir A última palavra É de Deus Você não entendeu A última palavra É de Deus Você está aqui Pedir teu nome Senhor Pedir teu nome De todo poderoso Tudo aquilo que está Consumindo teu coração Aquilo que Satanás Muitas vezes Tem tentado tirar A graça A vitória Deus hoje Eu te dizer Filho meu Eu tenho ouvido Suas orações Tenho um planejamento Contigo Tenho projetado Algo contigo Deus tem algo Poderoso Para tua vida Nessa noite Aonde Jesus chega Tudo muda A confusão A bagunça Muda tudo Aonde Jesus Chega Toda contaminação É desfeita Tudo aquilo Que está Enfristecendo É tirado Eu quero que você Feche seus olhos Um pouquinho Só nessa noite Deixa que o Espírito Santo Trate você agora Eu te pergunto Aonde está tua luta Hoje Aonde está Precisando de vitória Deus tem carros Projetados Para você Deus tem carros Projetados Para você Oh bendito É o rei Bendito É o nome De Jesus Te adoramos Os Espíritos Santo Tu és tremendo Sabe Meu amado O Senhor Já projetou E já fez Algo Por tua vida A palavra De Deus Diz Que Certa vez O jovenzinho Estava endemoniado E a palavra De Deus Diz Que aquele jovem Estava endemoniado As pessoas falam assim Já pedi Para os discípulos Os discípulos Não conseguiram Respulsar Deus de Lucas Relata isso Jesus Vem Olha Para o pai Daquele garoto Instantaneamente Ele dá ordem Ao satanás Para que largue Aquele menino E o menino É liberto De todas as coisas A palavra De Deus Diz em detalhes Que aquela criança Estava babando Estava espumando E havia uma multidão Em volta Daquele menino Uma multidão Gigantesca Em volta Daquele menino Mas Jesus Estava lá Havia uma multidão Que seguia Jesus Um menino Precisando De Jesus Jesus Olha e diz Satanás Eu te reprendo Nessa noite Te mandei Aquele menino Foi liberto E a multidão Pôde ver Tanto tamanho Que era o poder Do Senhor Jesus Eu quero dizer Irmão Tudo que está bagunçado Hoje pelo poder Do nome de Jesus Jesus Aonde vem Ele tira toda a bagunça Aonde está a desordem Deus vem e coloca a ordem Aonde está a tristeza O Senhor arranca a tristeza E coloca só uma alegria Só Ele pode fazer Aonde há um desperdício O Senhor vai e fecha o desperdício Que traz a glória e o poder Aonde está a doença Deus vai na ordem Diz assim Doença Sai agora Aonde está fora de controle Deus vem e traz todo o controle Ao ponto De toda a multidão Que o seguia Ficaram perplexos Com o ajuste E o poder Que há em Jesus Bendita é o nome Do Senhor Jesus Bendita é o nome Do Senhor Jesus Deus é o Deus De processos Deus é o Deus De ajustes Amado do Senhor Deus é o Deus Que tudo sabe Sobre a tua vida Senhor Todo poderoso Está nesse lugar Quando o Espírito Santo Está sobre nós Nossa vida muda Hoje a sua vida muda Se você assim quiser Hoje a sua história muda Se assim você quiser Hoje a vitória vem Se assim que você quiser O determinado Que está diante de Deus Sobre a tua vida Já está feito Feito está Deus fará Deus quer escrever Todo o tempo Sobre você Deixar os olhos Como você estava Que você falasse Um pouco Com o Senhor Oh Senhor Yeah Yeah Santo 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 Você Deus Amor Qual é o problema Teus inimigos Teus inimigos Deus o fogo Os consumirá Deus tem carros De vitória E você verá Que Deus Te dá hoje Também carros De glória Carruagens De vitória Ele tem um elemento Divino Que vai mudar A sua vida O recurso A forma A estratégia Vai demorar A glória Qual é o seu problema Seja qual for a sua situação Qual é o monte Ou o abismo Ou o seu impossível Eu te digo Nesta noite Acredite Confie E adore Ame-o Queira conhecê-lo Conheça o teu Deus Conheça o poder Que há no teu Deus Conheça a atmosfera De poder Que há no teu Deus Entenda que o poder Está na mão dele Entenda E confia nele Que ele fará Na sua existência Deus me fala Nesta noite Que casais Vão ser tocados Nesta noite Eu estou ouvindo O que Deus está colocando No meu coração E declaro para você Homem Ao chegar na tua casa Hoje faça uma ceia Com a sua esposa E declare que agosto Vai fazer coisas tremendas Esse agosto É o mês da restituição Entra nisso Em nome de Jesus Casamentos vão ser ajustados Nesta noite Filhos que estavam em rebeldia Hoje vão ser alinhados Porque toda estrutura maligna Sobre a tua casa Não prospera Eu profetizo Que o melhor de Deus É chegado Eu profetizo Que é o tempo de cura Eu profetizo Que é o tempo de restauração Eu profetizo Que é o tempo De formas abertas Profetizo sobre a tua vida Que você vai ver Os carros de glória Carros de ajuste E carruagens de vitória Deus vai fazer o amor virar novamente A palavra de Deus diz que No final dos tempos O amor de muitos Se esfriará Eu quero dizer Hoje o fogo Vai vir sobre a tua vida O fogo de querer O fogo do poder Virá sobre a tua vida Aonde você estava Por anos Escute Aonde você estava Por anos brigando Consigo mesmo Por anos brigando Hoje o Senhor Vem sobre ti Milhares e milhares E milhares de carros Milhares e milhares Milhares de oportunidade Deus distribui Sobre ti Nesta noite Recebe aí Recebe aí Em nome de Jesus Recebe pelo poder Em nome de Jesus Eu te peço Que você fique de pé Que eu vou lá por você